Então vai deixar a massa nele. Agora ela está estabilizada. O que importa é que ela parou de crescer e ela está imóvel ali. Ela só dará um pouquinho de dor no sono. Mas será só isso e mais nada. Mas se sentir dor, ele vai ficar sofrendo, doutor. A gente resolve isso implantando um inibidor de nervos. É um procedimento bem simples. Vai poder dormir hoje na sua cama sem dor alguma. Não se preocupem. Mas sem poder andar. O tronco cerebral é delicado. E mesmo com as técnicas mais avançadas de imagem que temos hoje em dia, seria muito difícil extraí-la do seu corpo. Amassa. Soner. O quão arriscado seria retirá-la? Soner, isso é muito arriscado. Essa é a zona que controla o seu coração e a sua respiração. Qual é o risco? Quinze. É o percentual que tem de não sobreviver. Não faz isso, Soner. Doutor, você tem que convencer ele a não operar. Porque eu, ele não escuta. Sim, por favor, não se preocupe. Nós vamos discutir sobre isso. Está bem, fique tranquila. Vamos lá. Com licença. Entendam uma coisa. Agora que me disseram que eu não vou voltar a andar, não só me tiraram as pernas, me tiraram a esperança. Eu perdi todo o controle. Pois tenho que fazer algo a respeito. Agora está no meu alcance. Essa é a minha vida. É a minha oportunidade. Eu sei que eu posso conseguir. Soner, me escuta. Seu corpo ficaria anestesiado por nove horas. E eu não sei se seu corpo seria capaz de suportar todo esse tempo. Tudo bem. Ainda assim eu quero que me operem. Chega. Chega, eu vou chamar sua mãe. Chega. Mervi, por favor. Não, eu vou chamar. Se não ouve a minha opinião, ela vai te fazer entender. Você vai ter que ouvir. Você não entende o que é ficar numa cadeira de rodas como eu. Não entendo. Não entendo. Bom. Está bom. Quem se esforça o tempo todo para te carregar pela escada? Como quando eu te ajudo a pôr os pés no mar para ficarmos juntos e fazer você se sentir melhor outra vez. Claro que eu não entendo. Mas estamos juntos nisso. Entendido? Eu não quero ser um piso. Assim é melhor. Mas você tem pouca chance. Como se arrisca dessa forma? Como você coloca nossa vida em risco assim? Mervi, escuta. Me fala. Você se sente tão infeliz assim comigo para se arriscar, Soner? Não fala isso. Você está errada. Eu sou feliz o tempo todo com você. Não. Mas eu quero andar. É só isso. Por favor, querida. Eu não entendo. Eu sinto muito, mas... Eu não entendo você. Eu não entendo você. Eu não consigo. Soner. Não faz mal. Se não estiver comigo, o que eu vou fazer? Se você vai levar adiante essa decisão egoísta, eu não vou te apoiar nisso. Não dá. Pode esquecer. Mervi. Mervi, espera. Mervi. Espera. Vou fazer por nós dois. Não. Escuta. Bem, você está fazendo somente por você. Ela já foi. Vai voltar. Eu sei que vai voltar. Temos que nos preparar. Vamos. Vamos. Quanto falta para a linha de chegada? O senhor me avisa, doutor? Acho que fez muito exercício por hoje. Isso é necessário. A cirurgia é bastante prolongada. precisamos garantir que seu sistema cardiovascular está bem. E como eu me saí? Muito bem. Beleza. Beleza. Vamos. Ali, eu sei que você consegue me entender. E por que diz isso? Imagine poder operar o seu autismo. Você não iria operar? Isso é ridículo. Não existe essa operação. E também não tem garantia de que possa voltar a andar. E a sua esposa aceita você como está agora. Está arriscando perder ela. Há muitas razões para que alguém queira se casar comigo. Também deve haver razões para que se casem com você, não? Eu sou organizado e muito eficiente. Uhum. E como eu tenho síndrome do sábio, a minha memória é acima da média. Lembraria das datas. E eu gosto de detalhes. Não é enfermeira Salvi? É. Além disso, ali é alguém que nunca mente. Está vendo? Dizem que eu sou honesto e eu acho que isso é uma coisa muito boa. E é. É especial. Eu não sou de se jogar fora. Sou bonito. Inteligente. E também... Sem me valorizar. É sério. Eu gosto de ajudar as pessoas. Como você. E... No trabalho, eu priorizo trabalhadores especiais. Mas... O mais importante... É que a Mervi me ama pela minha paciência. Você era assim antes? Antes de ficar numa cadeira? Uhum. Está querendo dizer que a cadeira de rodas me deixou mais humano. Uhum. Pois é, é verdade. É mesmo. Agora é diferente. Depois dessa cirurgia... Eu vou poder me levantar dessa cadeira. Mas não vou me esquecer o que ela me ensinou. Nunca. Nunca. Terminei? Por favor, senhor. A sua esposa vai embora. Amanhã vão me operar, doutora Lee. Eu já decidi. Você pode... Eu já decidi. A minha concreta vai embora. Eu já decidi. Mas não vai embora. Quando você esquecer, eu já decidi.